Música Consul Honorário Veterano Austrália se apoio a Nore Inglês de Sovinsira em Beato Baserviço e Austrália. Representante Embaixadora Timor-Leste e Austrália Inês Almeida Hateten o Consul Honorário Veterano Austrália visita Direção Nacional de Emprego Exterior NB durante a Ruka Trabalhador Sira para Austrália o Nune Trabalhador Timor-Leste a Beato Baserviço e Austrália. Inês Almeida o Nome Barak o Nome Barak o Nome Barak o Nome Barak o Consul Honorário Veterano Austrália a Beato Baserviço e Austrália o Nome Barak 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 que seja o Bolo intermediário. E a gente precisa compreender para depois explicar o empregador, a companhia que é o Bolo Timorão para o serviço. Se a Itala coordena mal, então, o Bola Truma, na sala, ia laran. Ita Bola, na sala, ia claran. Então, quando a sala é claran, depois, Ita do malu. Diretor de Direção Nacional do Emprego Exterior, Filomínio Soares Ateten, embaixadora do consul honorário veterano na Austrália, mas Direção Nacional do Emprego Exterior, que já tem processo de serviço, no problema balão, se direção refere a Soru, que facilita o curso em inglês, para o jovem Timorão, em Sira. O progresso do serviço, depois do desafio, será que a Direção Nacional do Emprego Exterior, então, será que precisamos do apoio, a gente vai fazer o desafio, em Sra. Excelente Embaixadora, que já tem o consul honorário, a gente vai fazer o apoio. A gente vai fazer o veterano, e a gente vai fazer o experiência, a gente vai fazer o Timor, e a gente vai fazer o dificuldade, a gente vai fazer o povo Timor, a gente vai fazer o acesso ao mercado, então, inglês de parte importante, é a jovem, se a carguer interesse, estamos serviços de Austrália, então, considerarmos, se a carguer interesse, em vez de, vai, área de formação, formação de inglês, de inglês, área de voluntária, de isso, sendo o acesso, seja o batido, mas é importante, para que o governo Timor-Leste, crie condições, para que ele se revele, e é fato, para que ele, for formação de inglês, ter dado, se direção nacional e emprego exterior, jovem Timor-Leste, NB, Magda Downé, Naran e Haona, Lista, Rock Ready Pool, Hody Heim, Baserviço e Austrália, Hamuto, Crimsonul Resin Liman, Trabalhador Timor-Leste, NB, Magba Serviço e Austrália, Hahuas e Teneri Rua, Sandul Resin Siá, Hamuto, Crimsonulung, Lamberto da Silva, GMN.